Alicenso, um pouquinho meninas, deixa eu mostrar as novidades aqui da revista Chique. Olha só que maravilha gente, essa daqui é a revista Chique de Presidente Prudente que está há 10 anos no mercado editorial e ela tem circulação semanal e é 100% entretenimento. Então vamos dar uma olhadinha nos destaques dessa semana, tá? Essa daqui é a matéria de capa que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui, olha só, é o doutor Gilmar Bernardino de Souza. Aqui ele explica as principais alterações da reforma da Previdência que está aí pra ser votada ainda esse ano, uma matéria que interessa a todos nós. Então vamos ver aqui o que mais eu separei pra esta semana. Mais uma coluna interessante, ah, aniversário de Presidente Prudente que está aí. É uma matéria super especial que comemora os 100 anos da cidade. Olha só que bacana, é gente que ama Prudente. As pessoas que colaboraram aí, né, para a cidade se desenvolver. Tem mais uma coluna muito interessante que é a coluna Business da querida Jussara Bressanin que está aqui, olha. Os mais badalados estão sempre nessa coluna maravilhosa pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cidade. Tem também aqui, olha, Beatriz Atabi. Vamos saber tudo que ela gosta e tudo que ela não gosta nessa coluna maravilhosa também que está aqui na revista, tá? E vamos passear, é lógico. São Martim, essa ilha maravilhosa. Vamos conhecer os mistérios e as delícias na dica de viagem. Esse lugar paradisíaco que é dividido entre a França e a Holanda. Olha que super matéria, gente. Vai te conquistar com certeza. E é lógico que a gente não pode deixar de falar de mais coisa boa da vida, né? Aqui, gastronomia boa com a Letícia Benguela Moreira na coluna Paladar com dicas de onde comer e beber muito bem. Então, tudo isso e muito mais na revista Chique, que está imperdível nessa semana aqui, já separadinha pra você que ama Presidente Prudente e toda a região, tá bom? Já tá aqui do meu ladinho.